Programa VIP, oferecimento Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 36274080, óculos bambu, a cara do Brasil, farmácia Unimed, aqui o preço é o maior barato sempre. Olá, boa tarde, hoje no VIP eu estou recebendo a Cléria, ela que é uma empresária batalhadora, guerreira, que eu conheci lá na BMW, e ela trabalha com a Imperalta, a Imperalta é a empresa que ela administra. E a Imperalta está presente em várias concessionárias, e qual é o serviço que a Cléria presta? Trabalha com películas, né Cléria? A película de segurança, as películas hoje que são a grande novidade, a película do vidro dianteiro, que é a Air Blue, que ela retém o calor, enfim, você vai falar disso daqui a pouquinho. Além de película, a tua empresa trabalha também com proteção de pintura, o que mais? Boa tarde, Eduardo, boa tarde ao seu público, é um prazer enorme estar aqui com você. Nós trabalhamos com as proteções interna e externa do veículo, tem a proteção de pintura e a proteção dos bancos, sejam eles de tecido ou sejam eles de banco de couro. Eu quero dar uma ênfase maior hoje aqui nas películas de segurança. No caso da película que você trabalha, a marca é Lumar. Sim, a multinacional Lumar. A Lumar é uma marca da CP Filmes, que é uma multinacional, a indústria nos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, sim, e atua aqui no Brasil, atravessa a distribuidora Kappa de Brasília. E nós, da Imperalto Tecnologia Automotiva, somos os representantes em todo o estado de Mato Grosso com exclusividade. Ladrões com motocicletas aproximam-se de seu veículo e, quando ninguém está prestando atenção, utilizam o capacete para quebrar o vidro e roubar seus pertences. Frequentemente, esses ataques acontecem em plena luz do dia, em cruzamentos movimentados, e as vítimas acabam ficando presas em seus veículos sem poder reagir. A película de segurança Lumar proporciona uma barreira invisível de proteção contra esses tipos de ataques. Com a película Lumar, o vidro irá rebater o mesmo capacete, resistindo a repetidos golpes. Para quebrar um vidro sem a película, cinco segundos o cara quebra, furta o que tem dentro do veículo. A finalidade da película de segurança é retardar este momento onde o vândalo vem quebrar essa película. Então, ele retarda em média 60 segundos. E, com isso, o alarme do veículo dispara e a pessoa provavelmente, o bandido provavelmente vai fugir, não vai tentar. Ele vai ficar mais assustado do que a vítima, provavelmente, se for um furto simples, né? Sim. Parece um prazo curto, mas não é. Se são dados da polícia, não é um prazo curto, é algo realmente que... Para quem está tentando furtar, 45 segundos é uma eternidade. Tem um outro teste que é feito para colisão. Sim. Que quando você tem uma batida lateral com um vidro original de fábrica, que não tem película nenhuma, aquele vidro, ele estilhaça todo. Isso. Com o perigo até de cegar uma pessoa, né? Isso. A película antivandalismo, ela não protege apenas o interior do veículo, os objetos que estão no interior. Ela protege também você, não apenas dos atos de vandalismo, mas também na questão de segurança no trânsito. Um veículo que venha a colidir também com o seu veículo, ele vai estar protegido. A película, ela dificulta. Ela tem essa ação também. Já deu para ver na imagem que a gente mostrou em câmera lenta, que não vem nenhum estilhaço para dentro do carro, no caso de uma batida lateral. E no caso de furto é a mesma coisa, né? Quando se tenta quebrar o vidro, a pessoa, ele vai quebrar o vidro, vai demorar mais, mas não vai vir estilhaço nenhum. Sim. E ela é uma película que tem ação VA ou VB, ela tem 99,9% de ação contra os raios ultravioletas, e também ela protege com relação ao calor. Ela hoje é disponível no mercado em três tonalidades, um pouquinho mais clara, a normal, que a gente chama de padrão, que seria a famosa... A de segurança. A de segurança. A de segurança. Porque tem também a estética. Isso. Tanto a de estética quanto a de segurança, ela vem nas opções de cores. Um pouquinho mais clara, a padronizada, que assim, que a maioria das pessoas preferem, que a gente chama de G20, e a 05 é um pouco mais escura. As películas mais escuras, elas retém o calor. Sim. No veículo, a gente procura usar as mais claras, sim, pela legislação brasileira. Não se autoriza usar as mais escuras. Quando nós falamos que nós temos também a mais escura, não é para o veículo. Não usamos ela no veículo, usamos ela na área de residências. Aí temos a opção da mais escura também. Então, ela é disponível, tanto a de estética quanto a de segurança, ela é disponível em três tonalidades também. Para ser usada em residência também. Em residência também, porque para veículo, sim, somente autorizada nós trabalhamos. Bom, a questão de custo da película normal, porque a gente vê no mercado, é película de todo preço. De todo preço. De todo preço. Agora, preço também tem a ver com qualidade. Com certeza. A Lumar, como eu te disse, é uma marca da CP Filmes e o grande diferencial dela está na qualidade. A qualidade da matéria-prima a qual ela é fabricada e a qualidade do processo, da tecnologia a qual ela é desenvolvida. Então, todos esses pequenos detalhes são muito bem cuidados. A CP Filmes é uma indústria muito séria. É uma multinacional que cuida muito disso, por isso é líder de mercado. Portanto, ela tem a garantia de cinco anos, as de estética e a de segurança, antivandalismo e o Air Blue sete anos. Todas são documentadas com garantia. E a qualidade é indiscutível. Até porque, principalmente a de segurança, ela precisa ter uma qualidade diferenciada. Hoje, recebendo aqui a Cléria Del Barco, ela que é proprietária da Imperalto, está presente em várias concessionárias aqui da nossa capital, também de Vaz da Grande, né Cléria? Com serviços de película de segurança, a película Air Blue, ela faz o tratamento de pintura, não é? A proteção de bancos também, enfim. Você cuida do carro do cliente da concessionária hoje. Você não tem um local próprio para atender os clientes. Sim. Hoje, faz parte do projeto de crescimento da Imperalto, nós atuarmos com o empreendimento nosso. Já temos esse projeto em andamento, né? E logo, logo, os nossos clientes e o seu público também vai ter... Você vai voltar aqui para contar essa novidade, ela está montando um centro automotivo, que vai ser um lava-jato, que ela vai fazer todos os serviços que ela faz já na concessionária, todos os trabalhos de estética, e lá vai ter salão de beleza, vai ter o espaço para criança, mais ou menos. Sim, é um projeto diferenciado, ele vem contemplar todo o trabalho que a Imperalto vem desenvolvendo ao longo desse período, desses três anos de existência no mercado aqui em Cuiabá. Então, ele vem realmente contemplar tudo isso. Ele é um projeto onde vai ter um atendimento diferenciado, não só na questão de recepção dos nossos clientes, que já estão acostumados ao padrão Interauto, de serem recepcionados por nossas vendedoras, mas também na questão de comodidade, conforto, é um espaço bem projetado para o cliente aguardar enquanto o carro dele faz um serviço, seja de lavagem ou de qualquer outro procedimento de estética automotiva, uma limpeza de banco, uma proteção de pintura, seja qual for o serviço que ele for realizar conosco, ele vai ter um espaço para ele aguardar, um espaço para as crianças aguardarem. Então, será um projeto bem inovador, eu acredito que... Um barzinho também para tomar uma cervejinha. Um barzinho para aguardar e tudo mais. Vai ser sucesso, com certeza. Ô Cléria, mostra de novo a imagem. Eu fico impressionado com essa imagem da película de segurança. Sim. Que hoje, principalmente em São Paulo, os grandes centros, existe muito. No trânsito, o trombadinha vem, quebra o vidro para levar uma bolsa, um notebook e algo que tiver em cima do banco. E a película de segurança vai evitar isso, o vidro vai quebrar. Sim. Infelizmente, Eduardo, essa é uma... Mas não vai perder a bolsa, principalmente as mulheres que são os principais alvos desses furtos, né? Isso. Infelizmente, hoje nós vivemos uma realidade no qual nós temos que nos preocupar cada vez mais com a questão da segurança. E a Lumar, que é marca da CP Filmes, essa multinacional, ela vem sempre buscando desenvolver todos os produtos dela voltado para o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Exatamente isso. As pessoas inseguras, sempre com medo. Então, o que nós temos que fazer? Buscar alternativas para que a pessoa se sinta mais tranquila. E uma dessas alternativas, que já é sucesso, não só aqui em Mato Grosso, mas no Brasil todo, ela vem crescendo de uma forma impressionante, é a questão da película de segurança. Ó, no meu carro já tem, no carro da minha esposa já tem. E foi a Emperauto que instalou, fiquei muito satisfeito com o trabalho. Além disso, também ela fez proteção de pintura, né? De pintura, empresa de bancos. Você usando a proteção de pintura, é uma tecnologia também. Também. Todos, a Emperauto é uma empresa que ela visa inovações tecnológicas. É um grande diferencial nosso, não apenas o atendimento, que eu considero uma coisa que a gente procura focar muito na qualidade do atendimento, mas os nossos parceiros, as indústrias as quais a gente representa, as empresas que a gente representa, que seria a Lumar, que é da CP Filmes, e a Aplitec, que é líder mundial em impermeabilizantes de tecido, são empresas, assim, que se preocupam muito com a qualidade. Então, as nossas parcerias são firmadas principalmente nisso. Então, além da hidratação do banco de couro e limpeza, você faz também impermeabilização em bancos de tecidos. Isso, impermeabilização. A Emperauto trabalha com tudo que envolve estética automotiva. Posso dizer que você é, sua empresa é a dermatologista do veículo? A dermatologista do veículo, que deixa ele lindo, tem que deixar ele lindo. E a nossa preocupação, ela também é muito preventiva. Tanto que nós fazemos esse trabalho em veículos novos. Temos uma grande atuação no departamento de veículos novos das concessionárias. Isso vai fazer com que o carro vai prolongar a beleza, a originalidade, vai perdurar a qualidade desse banco de couro por muito mais tempo. E o produto aplicado na proteção de pintura? Sim. O que é esse produto? Ele é um produto que pode ser aplicado, é o único produto que pode ser aplicado em veículos novos. Ele é uma emulsão de resina acrílica, chamada de Aplitector Pint Cellant. Ele é aplicado em veículos novos e vai compor o verniz do veículo, fazendo com que ele crie uma camada a mais de proteção. Ele tem um ano de garantia, está documentado, e ele vai proteger contra a ação de danos naturais. Como, por exemplo, um cocô de passarinho, um dióxido de carbono, as primeiras chuvas, que geralmente são chuvas ácidas, entre outros agentes, o sereno. Agora a novidade, o Air Blue. O Air Blue, ele está com tudo. É a película transparente para o vidro dianteiro, porque é proibido você colocar uma película escura no seu vidro dianteiro. Aí que entra a tecnologia Air Blue exclusiva da Lumar. Isso, a Lumar investiu mais uma vez nessa tecnologia, patenteou essa película. Ela é fantástica. O grande diferencial dela é a matéria-prima a qual ela é fabricada. Ela é feita de nanopartícula de cerâmica. O que isso significa? Vai proporcionar para o seu carro uma proteção contra o VA e o VB, uma proteção de 99,9%. Que é a mesma proteção que tem os óculos de sol. Os óculos. Protege contra o câncer de pele, esse tipo de coisa. Isso a película escura também faz. Também faz. Agora o grande diferencial é que mesmo sendo transparente pela matéria-prima, como eu disse, nanopartícula de cerâmica, ela consegue bloquear a ação do infravermelho. Dos raios infravermelhos. Dos raios infravermelhos. Que são os raios que produzem o calor. Isso, que traz aquela sensação do calor. Então, esses raios infravermelhos, ela consegue bloquear em 43%. Um AirBlue instalado no veículo todo, ele chega a tirar 16 graus de temperatura no veículo todo. No todo. E nele todo. No meu carro eu tenho na dianteira, já senti uma enorme diferença. O painel não fica mais pegando fogo, o volante não fica mais pegando fogo. Agora que você liga o ar-condicionado rapidinho, o carro já consegue resfriar. Mas o meu é só o dianteiro. Se eu colocar ele inteiro, então, eu vou ter uma melhora ainda. Uma melhor, uma performance melhor da película. No vidro dianteiro, ela pode ser colocada. Ela não altera, não traz distorção visual. Não altera a visibilidade. Porque a película que é colocada na frente, ela é perigosa. Pode trazer distorção visual. Por isso, a legislação não autoriza. E ela não traz distorção visual por ser nanopartícula de cerâmica. Ela realmente é uma película inovadora, diferenciada, que tem um custo-benefício excelente. Fantástico para o cliente. E tem tido sucesso. Eu tenho e recomendo. As dermatologistas dizem que o melhor creme anti-envelhecimento é o protetor solar. Sim. Porque é o sol que danifica a pele. No caso do veículo, as peças internas também são danificadas pelo sol. Então, o Air Blue faz o papel do protetor solar. Isso. Porque o sol, é uma delícia o sol, mas o sol, ele realmente vai com o tempo. As partes plásticas do veículo tendem a ressecar. Tem mulher que usa até luva para dirigir, para não queimar a mão. Com Air Blue, acabou. Vocês não precisam nem usar a luva. Não precisa. Não precisa. Só o protetor solar, gente. Só o protetor solar. Porque vai sair do carro, né? Tem que ter o protetor solar. Não vamos tirar. Ô, Cléria. Caso estão perguntando, mas como é que eu faço para usar o serviço da Cléria? São proprietários de BMW. Sim. De Land Rover. Sim. De Toyota. Isso. De Nissan. Kia. Que mais? Hyundai, Ford. E Volkswagen. Volkswagen. Então, os proprietários dessas marcas podem ir até uma das concessionárias de Cuiabá ou de Vaz da Grande e falar, eu quero conhecer o serviço da Imperalto. Sim, isso. Não precisa ser carro novo. Ah, eu tenho um carro antigo. Como que eu faço? Eu já não faço mais a revisão em determinada concessionária. Não tem problema. Você pode ir que você será recebido pela Imperalto. Dentro da concessionária. Dentro da concessionária. E logo, logo, o nosso projeto será concluído e teremos o prazer de recebê-los também em nosso Centro de Estética Automotiva. Vai ser muito bom. Porque em Cuiabá é uma dificuldade para conseguir lavar um carro. Vai ser muito bom. Cléria, obrigado pela tua presença aqui no VIP. Eu que agradeço. O VIP de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Espero que tenham gostado da entrevista com a Cléria da Imperalto. Obrigado pela audiência novamente e até amanhã. Tchau. Programa VIP. Oferecimento Origami Buffet. Parabéns pra você. É no Origami Buffet. 3627 4080. Óculos bambu. A cara do Brasil. Farmácia Unimed. Aqui o preço é o maior barato sempre. Clique voe.com. Quer voar? Então clique voe. E promoção luxo em dobro Óticas Diniz. Compre Chanel ou Prada e ganhe um Vogue. Óticas Diniz. Pra você ver duas vezes mais feliz.